Anubis no lugar de Dust 2 Atualização polêmica e inesperada Ninguém imaginava a saída da Dust 2 Como também ninguém imaginava a entrada da Anubis Talvez uma volta de Cash, Cobblestone ou então Tuscan Que já está pronta aí no CSGO Mas a Valve tem um motivo especial para ter escolhido Anubis Que até agora ninguém falou sobre e eu vou contar para vocês Anubis é a Dust 3 E a Valve comprou os direitos desse mapa Felipe, me droga para aquela que dá um tapa Me droga para aquela que dá um tapa Aquela que você estava usando ontem pra caralho Ela não sabe esse mapa Meu Deus, tudo água 3 água Pode vir galera, pode vir E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas E o Maca 47, Arapesta Dourada Especial, times brasileiros classificados para o Major Rio Ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022 Utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito E preenchendo o formulário, participa dos sorteios exclusivos e super especiais CSGO.net O melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário você encontra na descrição O RIA tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal cachorro337 Rapaziada, no vídeo de hoje Minha primeira partida jogando nesse mapa da Anubis Depois que ele foi colocado aí Mano, tem muita coisa que eu vou contar aqui Que eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não sabem E que explica um pouco o motivo de Anubis ter entrado Primeiramente, que Anubis já confirma aí praticamente a introdução De uma operação no CSGO Entre hoje e o próximo Major Óbvio, o próximo Major é só em maio Porém, eu acredito que essa operação Vem agora em dezembro Ou então no começo de janeiro E por que o mapa da Anubis confirma uma nova operação, rapaziada? Basicamente, o mapa da Anubis no Mapbook competitivo Faz com que a Anubis precise de uma coleção de skins Afinal, todo o mapa jogado em Major E agora a Anubis será um mapa jogado em Major Dropa um pacote de lembrança E esse pacote de lembrança precisa de uma coleção de skins em específico No caso, para o Major em versão souvenir E aí é legal destacar Essa logo do mapa da Anubis, sensacional Esse adesivo dourado em uma skin Vai ficar algo espetacular Já estou ansioso para a coleção de skins do mapa da Anubis Tenho certeza absoluta que a Valve vai colocar em uma coleção fenomenal Espetacular Até porque, né, nas últimas operações A Valve tem atualizado coleções de mapas Na última atualizou a coleção da Mirage Da Tren, da Vertigo, da Dust Mas, Dog, por que a Valve escolheu a Anubis? Por que não Tuscan? Por que não voltou com a Cash, por exemplo? Rapaziada, há muito tempo A Valve tem deixado no Mapbook competitivo Apenas aqueles mapas que a ela pertencem Cash, por exemplo, é um mapa da comunidade Tuscan é um mapa da comunidade A Anubis era um mapa da comunidade Ontem, quando a Anubis foi anunciada no lugar da Dust 2 Muitos comemoraram, dizendo que a Valve estaria voltando a colocar mapas criados pela comunidade No Mapbook competitivo Porém, já foi descoberto Que, na verdade, a Valve comprou os direitos do mapa E isso, quem disse, foi um dos criadores da Anubis no Twitter E ele mesmo, um pouco antes, citou o termo Dust 3 E, né, para alguns da comunidade O mapa da Anubis entra no CSGO como se fosse uma Dust 3 Afinal, é um mapa do mesmo tema Deserto Isso explicaria, talvez, o motivo da Dust 2 ter saído Para não ficar, assim, com dois mapas de temas iguais E se você for analisar com cuidado, prestar atenção Faz sentido Óbvio, estruturalmente, não tem nada a ver com a Dust Mas, as cores, as ilustrações, o tema é muito semelhante Então, isso explica o fato da Dust 2 ter sido escolhida aí Para, né, dar espaço a Anubis Dois mapas de mesmo tema Anubis, praticamente aí, uma Dust 3 O problema é que esse mapa está bem bugado Anotem o que eu estou falando, rapaziada Até o próximo Major, esse mapa terá muitas Mas, muitas atualizações Para começar, que ele está bugado Então, presta atenção em onde eu estou mirando O mapa está completamente mal recortado O mapa é lindo Isso ninguém nega Mas, está cheio de paredes invisíveis Que precisam ser corrigidas E serão, obviamente E, estruturalmente, o mapa ainda vai mudar Vai mudar muito Tem muito pezinho roubado Como esse daqui Anotem o que eu estou falando Esse mapa, em maio, no Major Paris Estará completamente diferente Muito Mas muito diferente Não que ele esteja ruim É um mapa sensacional Acho que vai ser muito legal Principalmente assistir partidas profissionais aqui Mas ele ainda precisa de algumas correções Bora, bora Quem está bem comigo aqui Vai, Rafa Baratinho aqui Vixe, os caras não sabem jogar não, hein Não, não vieram mesmo? Eu vou cair na louca aqui Não, não, Renato, tem ninguém Renato, faz isso Olha, vários Bomba lá, galera Voltei, voltei Tem meio, tem meio Passa no meio agora, Luca Agua, tem um Foi pra B, foi pra B Mano, vai ter quatro de vocês aí Foi pra B, foi pra B Pega esses quatro Tem quatro de vocês? Tem Tem um B, tem um B Boa noite Tem um aqui, ó Tirei a cara Tirei um águaceira Águaceira Pega ele, Lucas Pega ele, Lucas Pode ir pela base, viu, galera Espera aí, estou com a sua na mão Boa, matou o miado Vai, Lucas, mata Eu tenho essa hora Chegou o resto dele Nossa, o Felipe também morreu Morri antes Nossa Ele fakeou pra caralho O idiota é esse, mano Vai, vai passar ali embaixo Você pega aí agora Pega ele, pega ele Ai Ele vai querer trocar com você Ele não vai plantar Que isso, Renato Tá afiado hoje Meu raiva, hein Caralho Pô, vocês quase entregou esse round Felipe, me droga pra aquela que dá um tapa Me droga pra aquela que dá um tapa Aquela que você tava usando ontem pra caralho IP5 Não sabe esse mapa, velho Aparentemente Vai, vai, vai Banca aqui, Rafão Banca aqui, Rafão Rafão Pode só pedir Pode só pedir Vai, vai Tô mirando com você Ixi Ixi Maravilhoso Maravilhoso esse time Rafaão, vou desbocar lá Ah, você desbocou? Tem um bug, Rafão Tem um bug, Rafão Tem, tem Peraí Mas vai dar um olhar aqui Manda 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 pra dentro Ai Ixi Ixi Esse matado vai Esse matado vai Banguei, Felipe Banguei É o último Não, não, smaca não Não, não, smaca não Vou aumentar uma play nova Confia É um flash? Não, não, não Não, não Não, não Tá, tá, tá Boa, Rafão Eu vou pra caralho Tô meio que mole no pé Tem água Eu pinei Eu pino Ela é pro fundo Ela é pro fundo Boa Felipe Tô de boa na A Tô de boa na A Eu quero marcar alguém Ah, acaba Nossa, passou no timing, velho Não Não, não Não, não Não, não Ah, tem A, tem A, tem A, tem A Peguei Tô indo lá Entra um tomou no pé Entra um tomou no pé Tô a louco Tá porra 3A Lucas, 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 Lucas Vai ser a caia aqui Vamos ver Nossa Ah, tô marcando ali, velho Ah, tô marcando ali, velho Tudo, tudo Tudo Dois água Dois água e não parar lá, achei Tem o meu replico Ah, mano O cara não tem a cabeça C4 tá aqui, tá? Maneiro Vai dar pra ele também, Felipe Vai dar pra ele também, Felipe Vai dar pra ele Meu céu Ele pimentou um novo tipo É desse Meu Deus, tudo água Três água, três água Pode vir, galera, pode vir Vamos falar que vocês não não vão Vamos te chamar no Instagram, dois aí Altar, Altar Olha o Lucas Tá bom Boa, galera Amassá-la Nossa, o pai amassou de arma do Felipe Adorei essa arma, Felipe Muito boa, muito boa Rafaão, Rafaão, Rafaão Só esmoca, confia, só esmoca Eu não tenho, não tenho Calma aí Ó, confia, me segue, Rafaão Me segue, Rafaão Aí, tá aqui perto Uff Eu vou dar varda aqui, viado Agora Tem água aqui Acabou, tem água Tem água Tem água Tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um Mais um água, mais um água Mais um água, mais um água Tá bom, tá bom Tá bom Vai ter que tá quente, papai Vai ter que tá quente, papai Vai ter que tá quente, papai Repica, repica Tem que tá quente, papai Ai Tá lá, galera Suco de cacete Ha, Mais um, mais um cylinders, o resto Double, double, double Tem uma casinha, né? Mata aí, Renato O Felipe tá morto Beitando a Renato Puta que porinho O espada, o espada Galera, eu tenho duas bang pra B Eu tenho duas bang pra B Na real, duas bang pra A Vai todo mundo do A ali por baixo Só eu vou por cima, que eu vou bangar duas em cima Espera a segunda pra entrar Por baixo? É, por baixo Segue a esquerda Vira esquerda Só eu vou direita que eu bango Espera eu bangar duas, pra entrar Ó, banguei uma Duas Rapão, que crânio Ufa, que cobre de perna Fica c*** Quem ia plantar não, esse cara? Não, isso que é cruz Ah, mano, mas aí Alguém tem que ficar no momento, porra Maralho Mano, é bem provável o que o Lucas falou Os caras são niobetas Olha essa bang, Lucas Caralho Mais dois lá, mais dois lá Ah, os caras, os caras Aí, Lucas, aí, Lucas Joga gay lá, Felipe Matou o Lucas Olha essa gaete Mano, cadê os caras, f*** Vamos lá, vamos lá, vamos lá Edu, Zika tá vivo? Menos 84 nesse posto Pode sair A você, Rafão Aí Eu sou 24, padrinho Tá plantado no meio da rodela Plantado no meio da rodela É do Felipe Renato E essa água tá Boa, Rafão Gabigol, viu? Ah, Felipe Ixi, olá Ixi, eu sou atrozinho Ixi, eu sou atrozinho Cadê? Nossa, por isso eu fiz por aqui no mapa Ó O meu também Mais um vindo lá Mais um vindo lá O meu também Pega a ponte, pica a ponte Felipe Vai ter um cara aí embaixo Gente, eu tô aqui na área, hein, gente Gente, eu tô aqui na área F***, f***, f*** 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 Ele tá em cima da esquerda, tá? Aí, Lucas, esquerda, esquerda, esquerda Ah, não Que screen é esse? Ganha logo, Lucas Ganha logo, Lucas Boa O que que você acha disso, Lucas? Eu comi pizza hoje também Você também, mano Sério Não tem Escada, escada Bangue ali, Renato Bangue ali, Renato Deixa certo Seus pais É que aí, Felipe Vai aí dentro Vai aí dentro Vai aí dentro, viado Acaba Acaba Tá bom Tá bom, viado Que isso? O cara tá bom Mentira Mentira Isso foi já Ah, mano Tem dois atos Ai, é, tá em cima, em cima, em cima de AWP Cravado Dá pra ir fire, dá pra ir fire Tá aí Passa no chute, então Ele não vai, ele não vai tá melhor de você Ele tá preocupado com a costa Ele não vai achar com esse É, mas pode é que a bomba tá lá, né, mano? Foi o primeiro Screen on the clutch One v one situation Time na mão Direita, burro Meu Deus, que loucura, véi Vai, tá aí? Ele vai entrar Ele sabe Esse é o cacinho, não Coisa nas costas, fala bosta Fala aqui, vai te pegar Pega Para a boca Tá bom Mateu Oxi Ah, Felipe, mano Foi sem querer, né? Eu entrei Isso, Rafa Depe no ombro Isso foi uma mentira Pode ir, pode ir, Lucas Pode ter um, na verdade Oh, aqui, ó Ei, pai Nossa Ó, aqui, faca, faca, faca Calma aí, não, não mata, não mata Não mata Ai, eu dei a facada ainda Vai, 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 vai Boa É, mano É, mano, olha Engraçado demais Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho